que vocês chegaram até hoje, fala uma música rápida que vem à sua cabeça que representa o pagode. Hoje, falando de amor, é Por Tão Pouco. É uma canção que gravamos também agora, que tá nesse projeto. Que tá nesse projeto. Conjunto com o Ferrugem. E você conhece. Hoje eu sonhei com você, saudade me faz sofrer. Sim, maravilhosa. Essa música é linda. Sou pagodeira, amor. Falar de amor, essa música é linda. Mas também tem uma do Caju, que quando eu canto, machuca. Qual? Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz sem você. Não dá mais pra viver. Isso é triste, né? Não dá mais pra ficar sem te ver. Aí você tá cantando, pô, você viaja na música, né? Então você acaba... Não chega a chorar, gente? Tem hora, momento da vida? Choro, eu sou frágil, eu choro pouco. Né? E eu tô com medo aqui. Uma música pra você. Ah, eu vou nas letras mais pro outro lado. Não gosto muito de amor, não. O quê? Não, eu gosto mais de... Quer ver? Uma música que me identifica. Ah. Aventureiro. Tem medo de amar, do Revelação. Qual o nome dessa música? Tem medo de amar. Tem medo de amar. Tem medo de amar mesmo? É. Calma. É porque eu tô sofrendo essa... Você tá metade de luto? Não, eu tô. Tô de luto. Já tô de luto. Já tem 16 anos que eu tô solteiro. Tô sofrendo há 16 anos. Entendeu? Essa solidão, máster. Não sei até quantos... Deixa eu entender a sua cabeça, querido. Eu vou colocar aqui a doutora Isabelle. Você não é de relacionamento sério, é isso? Não, eu sou de relacionamento sério. Há 16 anos você não é? As pessoas que não me levam a sério. Eu sou usado há 16 anos. Eu sou usado há 16 anos. Você sabe que depois dessa, né? Sabe qual era o meu apelido aqui no grupo? Descartável. Você é muito cara de pau. Eu sabia que eu tava mirando no sério. Eu tô falando a verdade. Não é verdade, João? Ele fala... Ele canta uma música no show que ele fala o cara mais descartável do grupo. O Ulrich... E você adora. Não, não. Na verdade é porque você não sofre. Você não se apega. Não, as pessoas que não têm pena de mim. As pessoas o quê? Não têm pena de mim. Não, você que não deve mandar... Eu me entrego. Você não deve nem mandar mensagem depois. Como é que não manda? Você deve ser daqueles que ficam oi sumida, oi não sei o quê. Aí vai, aparece e você desaparece igual o fantasma da ópera. Passa pro Bruno a bola agora. Passa pro Bruno. O Bruno é casado. Ele não quer responder. Ele tá aqui, ó. Tá já de mão levantada. De quase... Não, não. Mas eu... Eu sou... O pessoal me usa muito. Não, parei. Agora eu... Vai namorar? Parei aonde? Não, parei. Não acredito mais em ninguém, não. Namorar o quê, cara? Tá louco? Não? Não vai namorar? Não, não quero namorar, não. Não quer? Chegamos onde a gente queria. Uma salva de palmas pra você a mim. Eu sou uma terapeuta que não quer namorar. É isso. Eu não acredito mais nas palavras das pessoas. Eu acredito em tudo. Quanto às vezes... Que isso? Canta o amor. Você canta o amor e você não vai... Que é um pagodeiro que não acredita no amor? Se eu te contar da minha vida aqui, tu vai chorar junto comigo. Se eu te contar da minha, a gente cai aqui, ó. A gente fica chorando junto. Eu não. Depois você não liga depois. Vamos lá. Pô, tem um papo meio que romântico que eu acho muito bacana. Um papo meio que romântico. Não é, porque vai contando o que a pessoa quer ficar com a pessoa e coisa e tal. Qual que é a música? E você tudo a ver, do Caju Pra Baixo. Do Caju Pra Baixo e você tudo a ver. É uma música bem bacana, é. Porque fala do cara, que o cara tá... Poxa, tentando mostrar pra uma mulher que ele quer muito ficar com ela. De verdade? De verdade. Ou igual o ser humano? Isso. Igual o descartável. Não, de verdade. Tanto é que a música... No início da música ele já fala, tá batendo cabeça à toa. Eu tô aqui só te esperando e tal. Pra você ser minha patroa, a gente tem isso na música. Olha, a gente dá pra colocar até na abertura aqui. Tá vendo aí? A patroa, gostou, viu só? E o desenrolar da música dá nisso aí, cara. É um casal. Tá certo, minha gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são muito com harmonia entre vocês, mas é uma família. Eu sei que eu trabalho há muito tempo com as mesmas pessoas. Como manter essa harmonia? Porque tem hora que você vai fazer um monte de brincadeira, não parar de falar. E tem gente que vai ficar assim, de óculos escuros, olhando. Tem hora que um vai estar animado, tem hora que vai estar de luto, sofrendo. Tem outra que a namorada vai estar ligando sem parar e tá numa DR. A esposa vai estar ligando. A gente não te decifrou ainda, Téo. A gente não sabe qual que é a sua. Mas ele vai ser o que vocês vão rezar. Como manter uma harmonia há tanto tempo? Fora que tem todo, né? Pra levar vocês pra 14 shows, tem toda uma logística por trás. É um estresse ou não? Como manter uma família assim? É, cara. Realmente. É uma família, né? Acho que você manter o respeito em primeiro lugar, né? E depois deixar tudo leve. É o que acontece aqui. A gente passa mais tempo juntos. Sim. Em estrada, viajando, do que com a nossa própria família. Entendeu? Mas aqui a questão é que... Além de trabalho, a gente tem uma afinidade muito boa com os outros. A gente se fala todo dia. Sempre quando dá, a gente tá fazendo churrasco. Mesmo quando não tá trabalhando? Mesmo quando não tá trabalhando. É bom porque a gente tem que bater, né? Fazer reunião semanal. Aí aproveita e faz o churrasquinho. A gente aproveita e faz. Então, tipo, é um dando ideia pra outro. Olha só essa parada aqui. Pô, agora está na hora de a gente... Um exemplo. O Uri, que tem a casa dele. Aí, pô, agora está na hora de a gente comprar essa parada aqui. É bem querendo um bem do outro, sabe? Eu acho que isso que mantém um grupo. Porque eu acho que não tinha que perder essa parada de se entrar na van. Se eu já estiver fazendo as paradas já meio empurrando com a barriga, eu acho que não dá certo. E é esse clima aqui quase sempre. Todo mundo aqui é do Marechal ou não? Da onde? Nascido? Hoje é Madureira. 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 Bento Ribeiro. Eita, Ronaldo. Elô, Machada. Caraca. Cria do RJ Total. Hoje eu moro em Panema. Eu ia falar isso. Eu sou o único que está em Marechal, Madrinha. Todo mundo já saiu fora. Só eu fiquei. Só você ficou raiz, amor? Só lá está em Marechal? O Uraque era muito grande pra tá parado. É porque se sair, a pensão alimentícia corre e pega você. Não tem esse negócio. Não? Ah, tá. Porque não saiu de Marechal? Não, não saiu de Marechal. Eu tô falando, cara. Eu sou um príncipe. Você tá me equivocada. Não, não. Sou eu. Você que tá falando. Eu tô falando um negócio descartável. Não, você que falou de descartável. Porque me titularam e isso é um... Não era o que tinha feito isso. É terra de Anitta, né? Honório é terra de Anitta, né? Honório Gorgel. É pertinho. Então, é pertinho. Se a Anitta quisesse namorar com você? A gente daria uma namorada. Uma namorada? Não é. Cara, é um jeito. É um jeito de namorar. É, pô. Não é isso que você perguntou? Se a Anitta quisesse noivar com você? Não, noivar não. Nem casar? Casar? Que doideira é essa? Gente, o cara não quer... Vocês viram, né? Tá registrado. Se amanhã ele estiver no Léo Dias, casado com a Anitta, a gente solta esse pedaço. Machucaram muito o coração dele quando era adolescente. Tomara que... Quem foi essa menina, né? Tomara que tenha alguém pra vir com remédio. Tem alguma música pra você, dessa pessoa que te magou tanto, pra fazer uma cura, alguma coisa assim? Não sei nisso, não. Mas ninguém me machucou, não. O nome disso é outra coisa. É exatamente isso que você tá pensando. Gente, coisa...